Oi, amorzinho! Tudo bem, fofura? Ó, vou mostrar pra vocês aqui hoje algumas coisinhas que eu comprei perto de casa mesmo, tá bom? É uma lojinha que eu sempre vou lá comprar coisinhas e lá a maioria dos produtos, tanto de cabelo quanto maquiagem, bijuteria, tá tudo por R$2,99, cara, muito barato! Ou, na próxima vez que eu for lá, eu vou pedir pras meninas deixarem eu filmar, elas são muito legais, eu acredito que elas vão deixar eu filmar sim! Fica ligadinho aqui no canal que pode ser que eu faça um tour nessa lojinha, porque ela é muito boa! Se você gosta de vídeo desse jeito, meu amor, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Já se inscreve aqui, porque eu sempre trago também vídeos de bijuteria, de compreendas 25, então já fica por aqui, já se inscreve e vamos começar! Bom, tudo lá, ou a maioria, tava por R$2,99, tá? Então, eu falei assim, eu vou aproveitar e vou comprar! Começando com isso daqui, eu nem sei o que é, nem é bijuteria e nem é acessórios, isso daqui eu comprei pra colocar na minha lareira, gente! Ó, é aquelas velinhas fake que você acende assim, ó, tá vendo? Eu vou colocar na lareira, ó, muito fofo, né? E cada um desse foi R$2,50, R$2,50 eu paguei em cada um, muito legal, eu vou colocar na minha lareira lá embaixo, isso daqui nem é bijuteria, tá? Mostrei o que tá aqui! Agora sim, agora sim, comprei uma cartela de tic-tac, ó, uma cartela, tudo preto, ó, esse é pra mim, porque, ó, R$2,99 também foi, tá vendo? Tava tudo R$2,99, muito barato, eu uso esse tic-tac assim, gente, pra prender uns fiapos que ficam aqui assim soltos, ó, tá vendo esses fiapos? Vocês também têm esses fiapos? Aí eu compro aqui, ó, e coloco aqui, compro e coloco assim pra prender, compro preto, pra não aparecer, né, nada, ó, e pronto! Os fiapos não vão e tá preto a cor do cabelo ninguém vê! Então eu comprei lá uma cartela pra mim, porque eu uso muito e perco muito com isso daqui, eu não sei onde vai parar isso daqui, né, porque às vezes eu acredito que tenha algum buraco aqui nessa casa aonde vai parar todas essas coisas, de cabelo, grampo, entendeu? Eu só não sei onde é que é esse buraco, então eu já compro lá com uma cartela R$2,99 a cartela, tinha outras cores também, tinha sortidos, mas pra mim eu gosto de tudo preto De cabelo ainda de acessórios, eu comprei algumas coisinhas fofas! Foi R$2,99 também, tudo, ó, comprei essas bandanas, eu tô muito na vibe disso daqui, ó Tô muito na vibe de colocar esse negócio no cabelo, gente, por quê? Porque isso daqui é prático, entendeu? Se é um dia como hoje, ó, eu faço um rabo, aí eu vou puxando assim, ó, só pra ficar um fofinho em cima, ó É um aquele penteado que a gente tá com preguiça de arrumar o cabelo, entendeu? Aí prende, faz um rabo e puxa assim, ó, pra ficar fofinho, ó, tá vendo, ó? Tipo um topetinho, coloca, olha atrás como é que ficou bom isso Como é que fica bonitinho, ó, é muito prático E eu me empolguei, né? Eu me empolguei nesses lacinhos e comprei mais alguns Comprei essa aqui que é uma bandana, na verdade, ó, tem esse nó, mas eu não vou usar com esse nó Também foi R$2,99, ó, eu vou usar sem, ó, vou até tirar, aí dá pra você usar como faixa, né? Tipo colocar assim, ó, e prender, também dá Mas eu quero ele aqui, ó, amarrado aqui também, sabe? E deixar assim, entendeu? Por isso que eu comprei, não foi pra colocar como tiara, não Não foi pra usar assim, não, foi pra usar no rabo mesmo, quando tinha comprei, só no meu cabelo E esse daqui também, R$2,99, ó, é igual esse que eu tô na cabeça, só que é outra cor, ó Tá vendo que tem uma perlazinha aqui, ó É igualzinho essa no meu cabelo, só que é outra cor Então eu tô amando esses negócios Como tava tudo R$2,99, eu comprei mais um desse Comprei esse porque é escuro, mas diferentinho Eu queria cor neutra, mas não tinha E comprei também esse daqui, ó Esse daqui é o mais barato ainda, esse daqui foi R$1,99, ó R$1,99, mas é um lacinho também, ó Aí dá pra colocar assim, aí o lacinho fica assim pra baixo, ó, tá vendo? Pronto Tá salvando minha vida esses negócios, gente Esse casamento atrás do outro, você que tá no Instagram, você vê no Instagram, né? É um casamento atrás do outro Você não tá com preguiça de amar o cabelo? Não dá tempo? Faz um rabinho bonitinho assim, ó Coloca esse daqui assim e vai Tá ótimo Comprei, porque eu sei que eu tô usando bastante Então eu comprei três desses, ó De acessório foi esses três E os tic tac E agora vamos para os bijus, né? Que é a pessoa mais ansiosa Ó, tem um saquinho aqui só de brincos Que eu me lembro que eu comprei só brinco Não lembro de comprar outras coisas Ó, tá R$3,99 nos saquinhos Mas ele é R$2,99, tá? Porque tava R$3,99 nos saquinhos Mas tinha uma placa de promoção escrito R$2,99 qualquer coisa Na hora de passar no caixa Tava por R$2,99 Ó, que bonitinho esse Com umas perlazinhas, ó Achei esse lindo Eu não posso usar brinco muito grande Tipo igual esse daqui Quando eu saio pra tocar Porque ele encosta no violino E aí fica chiando, assim, sabe? Fica pegando no violino e aí o som fica ruim Então pra mim, quando eu saio pra tocar Tem que ser uns brinquinhos assim, ó Pequenininhos assim Então eu já comprei pensando nisso Comprei esse, ó Que é um kitzinho Eu achei esse lindo Olha Gente, R$2,99 Todos esses brincos Esse aqui eu achei ótimo Porque ele também não chega a encostar no violino Ó Tá vendo, ó? Ele fica bem em cima, ó Ele não encosta no violino Então esse daqui eu vou usar muito Acho que eu vou até levar ele comigo pro casamento R$2,99 também Esse eu amei É uma argola Eu achei ela muito linda Olha É uma argolinha, tá vendo? Ó Cheia de brilho Eu achei ela linda, linda, linda Linda, maravilhosa Pra tirar pra vocês verem melhor Olha Tá vendo? Cheia de brilhinho Eu não compro nada dourado, gente É difícil comprar alguma coisa dourada Porque a bijuteria, querendo ou não Não vai ficar preto Não adianta, né? Só se você deixar ela separada das outras bijus Aí pode ser que conserve mais Tudo que será que eu comprei, ó Tem muito tempo Mas eu guardo ela separada das minhas outras bijus Não misturo Porque se você mistura, aí fica tudo preto Então, por mais eu prefiro comprar assim, sabe? Prata Aquele cor meio chumbo Esse aqui eu adorei Esse aqui eu sei que eu vou usar muito Tô pensando Ai, gente Eu não sei qual que eu levo pro casamento amanhã Ai, esse eu também amei Esse foi maravilhoso Porque eu amo correntes Vocês gostam de correntes? E olha Esse brinco é uma corrente, cara Olha É uma corrente Tá vendo? Ó Eu amo corrente E aí tem uns brilhos também, ó Tá vendo aí? Tem uns brilhinhos Ai, gente Eu achei lindo essa R$2,99 R$2,99 Que mais que temos aqui? Ah, esses pequenininhos, ó Esse é dourado Esse não tinha prata Mas eu amei tanto Que eu quis trazer ele, ó É um coraçãozinho em cima E um coraçãozinho com estrais embaixo Esse eu comprei Pra colocar aqui no segundo furo Eu vou até colocar agora com vocês Pra gente ver como é que fica Peraí Eu tenho uns três furos nessa orelha Três? Não, é Um, dois aqui em cima O piercing, né? E aqui eu tenho três, ó Tá vendo? E eu vou colocar aqui no segundo furo Eu comprei pra usar no segundo furo Aqui, ó Vamos ver se fica bonitinho Olha, gente Fica fofo Ai, agora Mas se eu usar ele amanhã Eu tenho que usar um brinco dourado junto, né? Porque eu vou usar aquele de... Olha que lindo Tá dando pra vocês verem? Ó Que lindo, né? Mas se eu usar ele Eu tenho que usar esse daqui, ó Tenho que usar esse daqui junto, ó Porque isso aqui tem que usar a patizinha dourada, né? Pra combinar O que vocês acham? Mas eu amei, ó Ficou lindo Inclusive com essa argola Ela combinou muito Achei que ficou bonito Só que eu vou tirar ela, tá? Vou colocar só na hora Porque eu tô com medo de perder isso daqui Porque ela é muito pequenininha Fica do negócio agora Meu Deus Achei Lindo esse Lindo Tô apaixonada Só queria um prata também dele Olha que gracinha Ai, gente Dá de 99 Deixa eu colocar meu outro brinco aqui Peraí E por último Por último É um brinco também Que eu achei muito poderoso Esse brinco, de verdade E muito barato, tá? Eu achei ele muito barato Olha só que lindo, gente Olha só que brinco lindo Ele, você coloca ele Eu vou colocar ele também Porque eu tô confusa de como usar Ó, você tira aqui, ó Tá vendo? Ele sai A pérola, ó Pra você poder colocar o brinco na orelha Então vamos lá No tutorial de hoje de beriras Deixa eu tirar esse daqui Aí, vamos ver Ai, tô com medo de colocar esse brinco Ó, você pega ele, né, ó Tá aqui na minha mão Aí coloca aqui o E vai puxando, ó Ai, que agonia Me deu agonia Aí coloca aqui a ponta, ó Pra fechar Coloca bem forte E olha como é que fica bonito Gente, que lindo Que delicado Olha Você tá conseguindo ver bem aí? Deixa eu colocar esse meu cabelo pra cá Ó Nossa, que lindo Que delicado, né? Que fica Esse daqui já encosta no meu violino, eu acho Vou fazer um teste Mas eu acho que ele encosta Nossa, mas eu achei ele lindo Acho que foi no casamento da minha prima com ele O que vocês acham? Não é lindo? Ai, eu amei esse Esse por R$2,99, amiga? As meninas estavam me perguntando Olha que agonia Que agonia tirar esse negócio As meninas estavam me perguntando Se minha orelha inflama Gente, minha orelha é de pobre Por graças a Deus Ela é de pobre Tanto que eu vou na R$25,00 Eu faço a rapa lá Porque graças a Deus A minha orelha não inflama não Com esse brinco de R$1,00, não Não inflama Nunca inflamou Graças a Deus Até piercing Eu compro normal assim Sabe? Esse de R$5,00 Não inflama Eu amei esse Achei lindo demais Esse brinco Meu Deus Você achou ele muito poderoso Adorei E vocês? Gostaram, gente? Vocês gostaram dos meus brincos? Comenta aí se vocês gostam de bijuteria Se você pode usar biju na orelha Ou se não, amiga Ou se você tem a orelha rica Quem tem a orelha rica Que não pode usar essas coisas, gente? De um real Como assim, amiga? Como assim? Olha, olha Muito lindos Muito lindos esses bijus Vocês gostaram? Comenta aí embaixo se vocês gostaram O que vocês acharam Torcem aí para as meninas da lojinha Deixar eu fazer Fazer lá um tour Para mostrar para vocês Vocês vão mostrar que é tudo R$2,99, gente Sério É muito barato as coisinhas lá Então, porque eu comprei uma paletinha de sombra esses dias Eu vou pegar para vocês verem Peraí O dia que eu comprei Eu postei lá no Instagram Eu comprei essa paletinha aqui da marca da Pop Não conheço essa marca, ó E olha que cores lindas, gente Eu não abri ainda Eu quero fazer um vídeo com make para vocês E olha o preço que eu paguei R$13,99 Nessa paleta Então, essa lojinha Ela é muito barato Muito barato mesmo Gosto muito dela Porque Pelo custo benefício, né, gente? Tem coisinhas boas Coisinhas que valem a pena, né? E super baratinhas, gente Super baratinhas E perto de casa Assim, não é tão perto da minha casa Eu tenho que ir de carro Eu tenho que ir de ônibus Mas você que mora na região de Taquera Ali no centro É ali no centro de Taquera É muito perto para vocês que moram por ali Então, essas comprinhas aqui também Foram tudo lá Olha Tanto a maquiagem Quanto os acessórios de cabelo Muito amorzinho nessa loja Tomara que a gente se filmar lá dentro, né? Se você gostou Se você gostou do vídeo Amorzinho Deixa um like Deixa muito, muito, muito like Se você quiser um par de dois Bota aqui embaixo Porque eu tô querendo voltar lá Pra buscar mais brincos, tá? Porque eu fiz uma doação de bijuterias E se vocês lembram Eu postei no Instagram, eu acho E eu mandei as minhas bijuterias Eu mandei as minhas bijus Tudo embora Tudo embora Doei tudo Então, eu tô aqui repondo agora de novo Porque eu tô usando muito Por causa dos casamentos Da final de ano Aparece muito casamento Então, eu tô repondo aí minhas bijus Então, se você quer uma parte de dois Bota aqui embaixo Se você quer uma parte de dois bijus De acessórios Tá bom, né? Não esqueça também De se inscrever aqui no canal E de te dar no Instagram Pra gente conversar mais por lá Tá bom? Um beijo no seu coração E a gente se vê amanhã, tá? Amanhã estamos aqui lindas e maravilhosas Como todos os dias Um beijão Até lá